E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero passar uma dica pra você de um pequeno riff bem simples que você pode usar na mão direita intercalando com acordes que você vai fazer na mão esquerda Todos esses vídeos que eu faço, esses pequenos vídeos são pra ajudar meus alunos mas já que eu tô tendo o trabalho de fazer esse vídeo eu posso ajudar você também que me segue aí nas redes sociais Então olha só Vamos pegar no tom de Dó maior Pega aqui a mão direita, olha onde eu tô Sol, Dó, Ré e Sol A mão esquerda eu vou trabalhar com o acorde de Lá menor Então olha só como é que fica Ó, aqui eu já mudei de acorde na mão esquerda Eu tô no acorde de Fá Agora, acorde de Dó Simples, né? Então, recapitulando aqui Ó, a mão direita vai ficar sempre aqui Ó, Sol, Dó, Ré, Sol E a mão esquerda você vai trabalhar Lá menor Fá Dó E Sol É um riff bem simples Que pode te ajudar A criar acompanhamentos Fazer um fundo musical Ok? Espero ter ajudado Até o próximo vídeo E aí E aí E aí Tchau